Olá galera, o blogueiro Nino Gonçalves, vou preparar para você uma matéria agora neste vídeo, para você ver aqui no estado do Maranhão, estou aqui em meio de uma plantação do agricultor de uma roça de arroz, onde vocês podem ver aqui uma plantação de milho, de arroz, abóbora, quiabo e o feijão, temos também a melancia, neste vídeo que você vai assistir agora, você vai conferir como o agricultor maranhense brasileiro nordestino tira a renda para sustentar suas famílias aqui no Nordeste do estado do Maranhão e no Brasil, você vai conferir como o nordestino, como o brasileiro, o agricultor, ele tira a renda para manter a sua família, sua esposa, seus filhos aqui no Norte, aqui do Maranhão, em todo o estado do nosso Brasil. O blogueiro Nino Gonçalves preparou com exclusividade, neste vídeo, uma verdadeira beleza natural, que é a roça do maranhense, a roça do agricultor, aonde o trabalhador brasileiro tira o sustento para a sua família. Confira o vídeo e compartilhe. Pessoal, tudo bem? Hoje o blogueiro Nino Gonçalves está mostrando para você aqui a beleza do Maranhão, a beleza do Nordeste brasileiro, é a roça do agricultor, isso. Estamos mostrando hoje para você, aqui na cidade de Gonçalves Dias Maranhão, no município da cidade, uma roça, um plantio lindo e maravilhoso de arroz, onde você pode observar, temos bastante plantação de milho também, temos, olha que maravilha, gente, temos os pés de milho bem lindos, vocês podem ver que está bastante chovendo, temos ali o dono da roça, né? É eu! Que está aqui. Meu patrão, o que você planta tanto aqui na roça? Planta o milho, planta o arroz, planta a bromba, melancia, tudo para a gente comer. Vem comigo, porque eu estou tapado. E você chega mais ou menos que hora para trabalhar aqui? Cinco horas da manhã. E sai às? Seis da tarde. Seis da tarde, né, gente? Olha, temos aqui, vocês podem observar que tem um ranchinho aqui para descanso, né? No horário do almoço, tem um rancho. Quem é maranhense, quem é nordestino, quem já trabalhou de roça, sabe realmente o que a gente está falando aqui, né? E vou mostrar para você também a plantação de abóbora, gente, olha a abóbora aqui, ó. Temos abóbora, né, aqui, olha, temos a melancia e muito mais, tá certo, gente? Olha, olha o tamanho. Aqui mais ou menos dá o quê? Umas seis linhas de roça, né? Seis linhas de plantio de arroz e o feijão, onde a família brasileira, o agricultor, ele tira a renda familiar, tira a alimentação para os seus filhos, né, para a família da roça. E vocês podem observar também, temos o quiabo, gente. Olha, o quiabo está aqui, tem bastante uma plantação de quiabo. Eles plantam de tudo, o arroz, o milho, a abóbora, a melancia, o quiabo, temos o machixe, temos o pepino e muito mais. E o blog do Dino Gonçalves, exatamente hoje, está mostrando para você essa maravilha de roça aqui no nosso município maranhense. Tem um ranchinho aqui para vocês verem, um ranchinho para você descansar no horário do almoço de meio-dia, onde o agricultor para às onze e meia e retorna uma hora novamente. Ele fica descansando enquanto isso, aqui nesta casinha feita de palha, aí do coco babassu, né? Pode observar, temos bastante palmeiras. A plantação vai muito mais longe. A plantação, eu vou dar um zoom aqui para você, olha, vai lá em cima da serra, tá? Em cima da serra. Olha o tanto de arroz, que maravilha as coisas de Deus. E esse é o agricultor brasileiro, nordestino. E aqui lá temos plantação de feijão, gente, também. Ó, plantação de feijão, está chovendo, está pequeno os pés de feijão e a gente mostra. Plantação maravilhosa de arroz, lindo. E o blog do Dino Gonçalves mostra para você com exclusividade. Direto de Gonçalves Dias, Maranhão. Aqui a roça do agricultor brasileiro, o agricultor nordestino, a gente mostra para você. Tá bom, gente? Vocês vão conferir no blog do Dino Gonçalves, aqui de Gonçalves Dias, Maranhão. Quem é nordestino, maranhense, sabe o que é isso, sabe a paixão de trabalhar, de ser agricultor na roça.